Música Aquilo que vamos fazer agora no ArcLine XP é algo que tem acontecido muitas vezes na realidade Ou seja, temos edifícios que afinal não se comportam da forma que era esperado E uma das soluções que é empregue é a utilização do capoto para que esses edifícios já se possam comportar termicamente De uma forma mais condigna e que já as paredes cumpram realmente a sua função Então como é que nós poderemos simular aqui uma alteração num edifício em que lhes vamos acrescentar capoto pelas paredes exteriores Começamos por vir aqui a uma ferramenta que está na barra Building do nosso Ribbons E na área Wall que aparece aqui do lado esquerdo encontramos um botão que diz Edit Se eu clicar aqui mais abaixo aparece-me uma opção que diz Insulation Renovation e diz Add Insulation to External Walls Isto é o que? Vamos adicionar um isolamento térmico às paredes exteriores Aliás, ao colocarmos ali o cursor aparece-nos logo este esquema com a explicação do que é que este comando faz Ao selecionar este comando ele aparece-me esta mensagem de alerta Portanto eu vou apenas fazer OK É uma explicação daquilo que eu vou dizer de seguida Ele detectou automaticamente qual era o contorno das paredes exteriores Cá estão elas E agora Se eventualmente houver paredes nas quais não queiramos colocar isolamento térmico Só temos que selecionar uma vez a linha do seu contorno Ele deixa de aparecer a verde e passa a aparecer a vermelho E isso quer dizer que nesta parede não vai ser aplicado capoto Vamos já ver esta situação de seguida E agora carrega no botão direito do rato E imediatamente ele abre-nos uma caixa de algo que já é nossa conhecida Que é muito semelhante ao que utilizamos para criar os estilos de paredes Só que neste caso em concreto estamos a criar um estilo de paredes chamado Insulation Air Portanto ele aparece aqui a função, a sua função Aparece a espessura deste mesmo capoto Que eu vou aqui alterar e vou pô-lo com 40 milímetros Se quiserem podemos alterar o material e desta forma alterando a cor Portanto vamos aqui a default material Clicamos e escolhemos outro material Por exemplo Um material branco Por exemplo Embora aqui esteja a utilizar o reboco Mas não faz mal Vamos manter este então Peço desculpa Vamos manter o azul por causa de no corte aparecer-nos a indicação do elemento de isolamento térmico E depois temos que apenas indicar qual é a base Portanto podemos ir aqui e clicar em Edit E agora temos que dizer de onde é que vai começar o nosso reboco Eu vou selecionar aqui a opção LE Para que ele comece ligeiramente abaixo da laje E faço OK E na altura do meu reboco Vou colocar 6 metros Isto porquê? Porque estamos a falar na parte do edifício Que contém o telhado Portanto ele começa mais baixo Portanto tem várias altitudes Uma vez que temos a empena do telhado Depois temos também aqui O preenchimento a nível de tramas Que eu tenho ativado o Thermo Resolation Eu podia alterá-lo aqui Portanto eu estou a utilizar este tipo de trama No isolamento térmico E o nome que este tipo de material tem Eu vou-lhe chamar isolamento térmico Isto é com primeiramente a função E vou colocá-lo visível Se eu quiser posso ainda ir um bocadinho mais além E acrescentar Reparem acrescentei uma nova camada E logo aqui no esquema aparece uma segunda camada Embora vou-lhe dar uma espessura de apenas 5 milímetros Vamos vê-lo aqui E estes 5 milímetros vão ser o que? Vão ser o meu reboco Que vai ficar sobre Portanto o meu isolamento térmico Ele não me aparece aqui Vou aqui aos materiais Doutive o que eu fiz Eu vim aqui aos materiais Que vou aplicar a esta camada de reboco Cliquei aqui Vou aqui a Materials Se não quiserem estar a procurar Onde é que anda o reboco Eu sei que o reboco em inglês é Stucco Faço Stucco E ele vai-me encontrar Aqui uma série de rebocos Que eu posso aplicar Vou por exemplo escolher este que aqui está Vamos a este O Stucco 21 Faço OK E ele fica logo aplicado E também se eu quiser Na parte do isolamento Portanto na parte da trama Peço desculpa Eu clico aqui Ele está a aplicar uma trama de isolamento Faço Edit E mudo essa trama Vou aqui a Termo Isolation E atribulho outra trama Qualquer Se eu assim o desejar Portanto eu posso colocar aqui um strip Vou pô-lo com 45 graus de inclinação O Hatch Spacing Vou pôr de 5 milímetros Por exemplo Faço OK E cá temos então A nossa pré-visualização Vou se calhar modificar Aqui a Peço desculpa Mudei para no Hatch Vou mudar aqui a distância do Hatch Spacing Para 1 Para ela ficar um bocadinho mais densa E agora sim já me parece mais Concentânea E apenas tenho que fazer OK E quando eu agora vier aqui ao meu desenho Eu vou verificar que pelo lado exterior das paredes Foi adicionado um isolamento térmico extra Que faz a ligação de todas as paredes Em todas as zonas que estavam selecionadas Exceto aquela em que eu excluí esse mesmo isolamento térmico Portanto nesta parede não vai ser aplicado Vai apenas ser aplicado nas restantes Vamos ver como é que isto vai aparecer em 3D Portanto vamos aqui a esta ferramenta Que tem um martelo assinalado amarelo Clico aqui Faço uma pequena janela A indicar qual vai ser a área abrangida pelo meu corte Vou dizer E vou agora verificar aqui Como é que está a aparecer a nossa parede E conforme podem ver Ela aparece de facto aqui já assinalada De forma correta Portanto tanto o meu isolamento térmico Como o meu robô Tchau 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 Tchau